Instituto de Beleza Márcia Solier, referência em Mulher Bonita. Penteados, maquiagem, escova progressiva, depilação, manicure e pedicure. Profissionais competentes. Agente seu horário e conheça o que há de melhor em beleza. Rua Alto do Tanque, 1685, bairro Morada do Rio, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3641-4858 ou 9265-6804. Transcrição e Legendas Pedro Negri